Música Fala família, Luiz Zucro na área! Vamos aprender a como cortar a unha dos nossos cães? Isso que é muito fácil, mas que pode ser altamente problemático para a vida dos nossos animaisinhos tem que ser muito bem feito, com muitos cuidados e sim, podem acarretar em graves problemas. Apesar dos pet shops, banho e tosa, veterinários, fazerem esse procedimento é muito interessante que você também saiba como fazer com os seus próprios cães até mesmo para avaliar se está sendo feito da maneira correta ou não. E pessoal, é muito simples. O uso das ferramentas inadequadas, ou seja, não utilizar a ferramenta própria para o uso de corte de unha para os nossos pets ou até mesmo o tamanho do corte ser inadequado, cortar unhas maiores e outras menores a direção do corte estar errada também, o estresse pós e pré-corte tudo isso daí pode trazer sim traumas para a vida dos nossos cães e para os nossos gatos também e vai acabar tendo problemas para o resto da vida deles. Então esse momento que deve ser muito tranquilo, muito calmo para a vida dos nossos cães pode também ser um momento muito ruim. Então vai aí as dicas para que você consiga ter um corte de unhas muito melhor e seu cachorro goste, seu gato também goste desse momento. Então o primeiro ponto que temos que tomar muito cuidado é com a ferramenta. Se a nossa tesoura é adequada, se ela tem as travas de segurança, se ela está bem afiada e tudo isso daí conta muito. Porque querendo ou não, é ela que vai ser a responsável de realmente cortar as unhas dos nossos cães e dos nossos gatos da melhor forma possível. Um outro ponto muito importante é saber conter os nossos pets. Sem estresse, sem ansiedade, sem colocar força demais para que seja algo muito natural, muito tranquilo para eles. E um outro ponto muito bacana é que você consiga treinar o seu animalzinho de estimação para esse momento, que pode ser indesejado, mas que também pode ser muito legal, muito bacana para ele. Então acostumar com a posição, acostumar com a ferramenta, sempre tendo aquela troca. Se ele faz uma coisa legal, você pode dar um petisquinho, um carinho. Você tranquiliza e desensibiliza aquele momento, deixando ele muito mais relaxado, muito mais fácil de fazer todo esse procedimento. Um ponto que muita gente erra é o tamanho que deve ser cortado da unha. E pessoal, a gente não precisa tirar um baita de um pedação. É simplesmente desbastar o comecinho da unha, a parte que realmente faz a garrinha, o ganchinho que vai machucar a gente, que eles podem acabar estragando uma roupa e tudo mais. Então se você conseguir cortar só as pontinhas, a própria natureza, o próprio fato dele andar, caminhar, correr, já vai desgastar o resto, deixando ele sempre com as unhas bem aparadas. E claro pessoal, muito cuidado com as terminações nervosas e os vasos sanguíneos que estão presentes dentro da unha dos nossos animais. Então pessoal, seguindo essa dica de só cortar a pontinha, só desbastar a pontinha da unha, muitos erros em relação a isso, mas para facilitar ainda mais, é só analisar a unha. Logo embaixo dela, tem uma parte que você percebe que ela tem um outro tipo de tecido, uma coisa um pouquinho mais mole. E é aquilo ali que está presente todos os vasos sanguíneos e todas as terminações nervosas. Então nunca chegar perto dessa areazinha com a lâmina para cortar. E existem sim cães que tem a unha um pouco mais clara, como se fosse a nossa, que dá para ver perfeitamente aonde é unha, aonde é carne. Mas cuidado, tem cães que apresentam unha um pouco mais escura, que acaba não sendo tão fácil observar isso. Nesse caso, verifique essa partezinha de baixo que não vai ter erro. E se caso na hora de você cortar a unha deles, você acabar cortando um pouquinho desses vasos sanguíneos, muito cuidado para não traumatizar os nossos cães. E a dica para vocês é que usem pó de café ou açúcar para estancar aquele ferimento o mais rápido possível. Porque ou o açúcar ou o café ajudam muito na vasoconstrição, ajudando muito no processo de coagulação. E isso vai fazer com que pare de sangrar a unhazinha do seu cachorro o mais rápido possível, tá? Mas cuidado para não traumatizar ele com gritos, choro, nada disso. É uma situação, aconteceu o erro, você vai lá e corrija o erro, certo? Mas caso vocês não estejam tranquilos, relaxados para fazer todo esse procedimento, procure o pet shop ou veterinário mais próximo de vocês e de confiança, certo? Então eu vou mostrar para vocês como fazer toda essa parte do treino, da adaptação, mostrar para o cachorro que é tranquilo essa hora de cortar as unhas. Vou usar a nevadinha, vem né? Para servir como exemplo, deita aqui. Isso, fica. Antes de tudo, né? Então eu tenho que tentar muito a posição que a gente vai cortar, tranquilizar o cachorrinho nessa hora e apresentar as ferramentas. Então o que a gente vai usar? O cortador de unha, né? O cortador desse formato, existem outros tipos de ferramenta, vocês podem usar para isso, mas o que a gente vai utilizar hoje é o nesse formato. Eu vou tirar um pouquinho dos pelos da pata, aproveitar, né? Para poder mostrar para vocês um pouquinho melhor. Então o que é muito importante? De sensibilizar o cachorrinho com a ferramenta. Mostrar que isso aqui vai tocar essa região do corpo deles e que nada de mais vai acontecer. Eles vão poder cheirar, podem até interagir, não vai poder ficar mordendo muito, mas uma coisa totalmente natural e que muitas pessoas acabam esquecendo de mostrar. Acabam tentando fazer tudo meio que escondido dos próprios cães e gente, isso não dá certo. Eles sabem sim o que você está utilizando e vão ficar com medo. Então a gente vai desensibilizar, tanto com a tesoura para cortar os pelinhos, quanto com a outra tesoura, com o alicate, que a gente vai cortar as unhas, certo? Então a nevada já está super tranquila, já mostrei para ela o que vai ser feito, ela já sabe qual é o procedimento que vai ser realizado, isso tranquiliza demais, sem precisar esconder nada nos nossos cães. Vou tirar um pouquinho esses pelinhos que ficam sobrando aqui na patinha nos nossos cães. Então pessoal, lembrando sempre de cortar só as pontinhas, não necessita cortar nada mais do que isso. É só para não formar aquela garrinha que machuca tanto as roupas e a nossa pele. Lembrando sempre de cortar sempre no sentido horizontal da tesoura, nunca no vertical, ou assim ou assim. Você pode acabar espremendo a unha se você faz o corte vertical, deixando o cachorro muito mais inseguro, muito mais traumatizado, com dor, né? E é muito importante que a gente se preocupe muito com o quinto dedo, que alguns cães têm e outros não, né? Tem cães que têm na parte da frente, só outros que têm nas quatro patas, que é uma unha que acaba não tendo contato com o chão e por isso ela acaba não sendo desgastada naturalmente. Então essa é a unha que a gente precisa sempre cortar, certo? E é isso aí pessoal, chegou a hora de vocês colocarem em prática todas essas dicas que eu passei aqui para vocês e deixarem a vida dos seus pets aí em casa muito mais saudável. Não deixe de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho de notificações para ficar por dentro de todo esse conteúdo de saúde, de educação para os nossos animais de estimação. Não deixe de acompanhar todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram, lembrando sempre que agora tem a novidade do IGTV. Não deixem de avaliar esse vídeo e também deixar nos comentários as dúvidas, as experiências que vocês já tiveram sobre esse tema. E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Tchau!